Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Marketing Digital. Nesta aula eu vou responder cinco perguntas bastante frequentes para que você possa tirar todas as suas dúvidas e realmente saber que essa é a carreira certa para você. Você fez uma ótima escolha em estar fazendo esse curso e eu vou responder umas perguntas bem legais sobre o Marketing Digital. Primeira pergunta, quais são as vantagens do Marketing Digital? Então se você é um empresário, se você tem um negócio ou você quer começar a ser freelancer de Marketing Digital, é necessário que você entenda quais são as vantagens do Marketing Digital. A primeira vantagem é que ele é mais acessível ao público. Como ele é digital e está dentro da internet, as pessoas conseguem acessar, é muito fácil. As pessoas têm uma maior acessibilidade a ele. Dificilmente, por exemplo, de uma TV por assinatura. As pessoas têm que pagar muito um valor um pouco alto para que eles podem só estar utilizando. Segunda vantagem, o baixo custo em relação ao investimento. Só que aqui eu quero um adendo. É barato investir no Marketing Digital? É mais barato investir no Marketing Digital do que investir no Marketing Tradicional. Contudo, eu tenho que saber como investir e onde investir para que eu não perca o meu dinheiro. Porque se eu investir de maneira errada, eu vou perder o meu dinheiro e eu vou ter grandes prejuízos financeiros também. Terceira vantagem do Marketing Digital, o alcance é global. Então, não importa se eu estou no IAPOC ou no CHUI, eu posso estar divulgando aí para o mundo todo. Eu posso estar divulgando meus produtos para o mundo inteiro de uma maneira fácil, de uma maneira rápida e também, é claro, barato. E a quarta vantagem, o direcionamento fácil. Hoje as plataformas, e eu falo Google, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, são plataformas muito boas de trabalhar o marketing digital e, além disso, ela fornece dados e dados realmente importantes para que você possa estar acertando a sua divulgação, acertando a sua propaganda. De que forma? Por exemplo, no marketing tradicional, quando eu faço um outdoor, né, que são aquelas placas enormes que eu coloco nas ruas, nas vias, para que as pessoas vejam, eu não sei que tipo de público vai estar vendo aqui ou lá. Pode ser o meu público que compra comigo, ou pode estar sendo um outro público que nunca vai comprar. Então, eu não consigo medir com tanta eficácia o retorno do investimento e nem saber se realmente deu prejuízo ou se deu lucro para a minha empresa. Agora, dentro do marketing digital, não. Eu vou lá no Facebook e eu vou divulgar, eu consigo detalhar o público e divulgar somente para as pessoas que realmente vão comprar o meu produto, para as pessoas que gostam do meu produto e por aí vai. Dessa forma, o meu investimento, ele tem maior assertibilidade em relação ao público, o que promove melhores resultados e também pode garantir melhores lucros aí para a minha empresa, ok? Bom, segunda pergunta, é preciso ser graduado para atuar no marketing digital? A resposta é não, mas é preciso que você estude bastante, é preciso que você corra atrás do conteúdo e consuma conteúdo dos livros, pode ser livro, pode ser vídeo, pode ser um curso igual esse que você está fazendo, porque é muito importante que eu tenha conhecimento, para que ele possa embasar tudo o que eu vou fazer. O que eu sempre digo é o seguinte, apertar botão, apertar ferramenta é muito simples, isso você aprende acessando o vídeo do YouTube. Mas agora, entender o porquê que você está apertando, entender qual que é o retorno que você está tendo disso, você não vai aprender tão simples assim. Então, você precisa realmente fazer algo, seja um curso, seja ler um livro, seja procurar pessoas que conheçam, para que você possa estar desenvolvendo melhor as suas habilidades. Mas a resposta é que você não precisa ter uma graduação para atuar no marketing digital. Terceira pergunta, como é que eu posso ganhar dinheiro com o marketing digital? Como é que eu ganho dinheiro ali com o marketing digital? Bom, primeira coisa, a primeira resposta é com bastante esforço, você não vai ganhar dinheiro se você não trabalhar. Muitos pensam que atuar no marketing digital é ficar em casa, dos pés para cima, vendo o dinheiro cair na conta. Isso pode acontecer? Até pode, se a pessoa tiver muita sorte e trabalhar duro por muito tempo. Mas isso não vai acontecer em uma semana e nem em 15 dias. Você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa praticar os seus conhecimentos, para que assim você possa, no futuro, é claro, ter aí a forma de se ganhar dinheiro, beleza? Com o marketing digital, como é que ele pode ajudar o seu negócio? Você tem uma empresa, imagine que você tem uma empresa, você tem um pequeno negócio, e você quer atrair clientes, só que você não sabe como atrair esses clientes. Através do marketing digital, você consegue promover estratégias para que você possa ir aonde esses clientes estão. Lembra lá quando eu falei na nossa primeira aula sobre o P de praça, que é onde eu vou estar disponível, aonde eu vou estar visível para os meus clientes? Então imagine só que você não consiga fazer isso ficar visível para os clientes, porque você está em uma localidade difícil, ou você está em uma outra cidade, e o seu produto atende a necessidade de um outro público e por aí vai. Dentro do marketing digital, você consegue atingir todos esses públicos de maneira fácil, rápida e assertiva. Então o marketing digital lhe ajuda o seu negócio, ajuda a sua empresa, a estender os laços, estender os braços da sua empresa, a aumentar a sua presença no mundo comercial, aumentar a sua fatia de mercado e aumentar a sua presença no mercado dos negócios. Então, mas é claro, igual você me fala, eu preciso pensar nas estratégias, eu preciso fazer investimento e tomar cuidado para que o meu investimento seja assertivo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Seja assertivo para que eu não esteja investindo, como eu posso dizer, numa marca furada. E como que eu trabalho com o Marco Digital? Como é que você é freelancer? Caso você queira ser freelancer, você pode trabalhar com o Marco Digital. Eu tenho três formas de trabalhar com o Marco Digital que eu gosto bastante, que eu falo para os meus alunos e que eu atuei bastante. A primeira é sendo social media. O que é o social media? É o cara que realiza os posts, que ficam postando, acompanhando, interagindo com o público digitalmente. Então, você pode prestar serviços para uma empresa e aí você vai estar trabalhando, atuando ali, criando os posts, interagindo com as pessoas de uma forma comunicativa, de uma forma assertiva. Isso é muito importante para a empresa e também serve como uma forma de você ganhar dinheiro como freelancer. Segunda forma é você trabalhar com afiliados. O que é afiliados? Você se cadastra em uma plataforma e aí você passa a divulgar os produtos para outras pessoas através das suas redes sociais. Dessa forma, essas pessoas te pagam um valor, e geralmente é um valor muito legal. Por exemplo, tem pessoas que vendem produtos a R$200, e elas decidem te pagar R$120 para cada produto vendido. Como você não tem custos nenhum com stop, com envio, com nada, você simplesmente vai ter os ganhos e os gastos que você tiver ali para manter a sua rede social, para manter ali os seus meios de comunicação. Dessa forma, afiliados é uma grande alternativa para você trabalhar como freelancer dentro do marco digital. E a terceira, é trabalhar aí de maneira em casa, home office, prestando serviços para as empresas dentro aí de gestão de tráfego, dentro da gestão das mídias digitais. Tem uma diferença muito grande entre social media e gestor de mídias. O que acontece? Social media, ele vai fazer um post e vai interagir. O gestor de mídias, diferentemente do social media, não se preocupa com a interação e ele não se preocupa ali com frequência de post, mas ele se preocupa em criar anúncios e campanhas que sejam assertivas e promovam a venda. Então, essa é uma grande diferença, mas eu posso atuar nos dois. O que eu indico é, se você faz social media, você não vai fazer gestão de mídia. Se você faz gestão de mídia, não vai fazer social media, porque são coisas diferentes que eu vou estar mostrando para vocês durante o curso e você não vai perder tempo. Porque se você faz um gestor de mídia, você tem que ter um tempo dedicado à gestão de mídia. E se você faz social media, você precisa ter um tempo destinado à social media. Se você tenta fazer os dois, você não vai fazer nenhum dos dois bem feito, ok? Então, é dessa forma que a gente pode estar trabalhando, porque eu tenho as dicas aí, a gente faz três formas de trabalhar com o financeiro de marketing digital. Outras formas de trabalhar com o marketing digital é você fazer partes de agências de marketing, agências de publicidade, aí você vai atuar de forma contratada, de forma prestando esse serviço dentro dessas agências, ok? E aí, por fim, quais são as melhores ferramentas do marketing digital para crescer o negócio, para que a gente possa fazer com que o negócio seja alavancado. Primeiro de tudo, nós temos que ter um planejamento. Sem planejamento, nós não conseguimos fazer nada. Então, antes de você começar a gerir uma mídia digital, fazer um social media, ou fazer afiliados, você precisa criar um planejamento. Esse planejamento vai ter um programa de trabalho, atividades a serem realizadas, quem fará, quando fará e por que fará. Eu dou uma dica, eu pesquiso ali o que é 5W2H, ferramenta de plano de ação. Segundo ponto é que eu tenho que pensar nos meus canais digitais. O que são os canais digitais? Onde eu vou estar entregando a minha campanha, entregando ali o meu anúncio. E como eu falei, nós temos diversos canais digitais. Eu tenho que escolher e testar eles para identificar qual que é realmente o melhor canal para que eu possa estar entregando aí o meu resultado para o meu cliente. E eu também tenho as mídias sociais. Mídias sociais é diferente de canal digital. Por quê? Mídias sociais são mídias criadas para que as pessoas possam interagir. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Canais digitais já são canais de divulgação do mundo digital. Por exemplo, o Google, ele não é uma mídia social, mas ele é um canal digital. Então eu tenho que identificar os meus canais e também identificar as minhas mídias digitais, as minhas mídias sociais. Segunda ferramenta, eu tenho que ter e-mail marketing. E-mail marketing é muito importante. Por quê? Pensa só, nem sempre a pessoa vai ver seu anúncio no Facebook e vai comprar diretamente. Mas ela pode realizar o cadastro. Ela pode realizar uma pergunta no WhatsApp. Dessa forma, eu vou guardar o cadastro dela e depois eu vou estar utilizando o e-mail marketing para ofertar melhores produtos, ofertar serviços e tentar convencer ela a comprar e fazer parte da minha empresa. Então essas são algumas ferramentas que nós vamos estar trabalhando também no decorrer do curso. Espero que até aqui você já tenha aprendido algo e esteja gostando muito desse curso. Então, na próxima aula, eu vou estar trabalhando a questão de pesquisa de mercado, que é uma grande ferramenta, uma grande coisa que você tem que estar pensando em fazer antes de começar a trafegar e investir no marketing digital. Então, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti